galera o negócio é o seguinte estamos de volta aqui no campina das missões map o nosso mapa do rio grande do sul para trazer para vocês o nosso terceiro episódio depois de um carregamento aqui tio andrade a gente tá é um fit que tá ali atrás de andrade exatamente é o fiat quer dizer eu acho que o nome fiat é só apelido né porque o nome mesmo creia é o fiat alice essa colônia então vai ser muito cara não deixou para mim isso aí vi a amor que não foi tirado esse nome o creia aí é coisa do voo é do voo é porque ele disse que isso aqui era dos alienígenas tá vendo lá o fiat alias eu vou entender dos alienígenas por causa do zap hashtag alienígena então hoje tinha o andrade nessa game play isso é coisa do avô é coisa do teu voo mas o ele te deixou uma herança muito boa cara o caminhão cara não deixou para mim isso aí via e sumiu no mundo é quase que eu esqueci de uma coisa mas quando mostrar a promoção que tem aqui no posto para pesado a promoção fazer propaganda né você tá ganhando merchan né vou dar um zoom se vai ler para rapaziada eu tenho que desligar o farolete não dá para enxergar né eu tenho que dar uma promoção Renatinha turbinada 50% off trabalho profissional valor simples 10 conto duplo 20 completo 25 só que no posto vocês vão achar não o mais legal profissional com C tá ligado aí eu queria saber o que que é o simples e o que que é o duplo que que é o completo fiquei na dúvida tá ligado esse ainda não sei não falei nada vocês não é o ponto da menina lá vamos lá tio Andrade eu vou entrar no caminhão aí aí você vai explicar para nós o opa não é eu que vou na direção é o tio Andrade o dono do caminhão se você quiser dar uma andada eu vou de carona o robos e não funciona tá bom ainda tá vendo a essa buzina pega a gente ganhou a não desculpa eu que olhei errado achei que eu ficar no tento do posto eu confundi as coisas mas quase ficou bem pertinho viu cara é o tio mas eu não tentei uma parte lá acontece lá em cima do meio das roças tem uma parte lá que ela vai ter que dar uma desmatada lá vai dar uma árvore depois ela vai ter que trabalhar com esse trator aí sim rapaz estranho vai dar é bom vai dar bom para danar esse negócio você tá doido e assim que você aproveita mais também né o rendimento da sua terra né cara querendo ou não é querendo ou não vou aproveitar muito mais cara e outra eu tô curioso para ver como é que vai funcionar esse trator do teu vovô porque você falou que ele precisa de reforma se encostar ele vai dar uns tetas não então eu tô com medo não mas eu acho que ele dá conta de fazer um pouquinho trabalho não vai passar tanta vergonha assim lá não não é possível que a chance de passar dois carro amarelo atrás atrás de nós que é igualzinho os dois aí é complicado viu mas vocês não vão parar não vocês vão né obrigado vocês tá bom e eu que eu tenho que passar isso na vida real para fazer isso aí é mesmo não tem que esperar o carro passar eu pego na direita daí eles passam e eu atravessa quebra-mola que passar nossa não arrebenta tudo aqui né olha lá achei que depois dá uma visitada lá no fabinho lá na janela mais tarde mas já tem que trabalhar é hoje não tem que trabalhar né ela tem que pôr essa fazenda para render aqui porque a minha foto que você não são cara cara ficou muito bom né ficou tão imersivo né tio tá louco não fala não o pessoal que tem que tá assistindo a série às vezes não vai entender mas cara eu tá jogando aqui com andrade dentro desse mapa sendo que eu tô nessa cidade é um negócio muito louco que eu não sei explicar a gente foi só você sair olhar para fora da janela você tá vendo que você tá vendo no jogo parcialmente vamos fazer isso entendeu aí dentro desse mapa tem o fabinho gravando só que o fabinho agora nesse exato momento ele tá gravando né então tipo buga um pouco a cabeça do cara se o cara não consegue analisar tá ligado o cara liga o 360 né vamos falar assim né dá um rodando agora pesado vai ver como que é fácil para descarregar quem perdeu o vídeo de ontem não viu tem que ir lá assistir e é bom que nós trouxe bastante diesel já né apesar que ela tá com um tanque cheio nossa quase que faltou o freio aqui tem hora que tá uma asfaltada de freio mesmo rapaz agora eu já sei quem que vai ligar para a redatinha turbinada é que eu tô aqui não dá um chute não dá um chute não dá um chute doordo agora será que vai ser o Paulo não não pode não vai ser púrtuga rapaz ele sentindo a blá ali na trânsito de rumência o portua cá o portua se quiser o número eu te faço o portua é depois eu vou mandar mensagem depois para ele lá falando a renatinha terminado na pele e a frente do caminhão subindo que legal cara muito da hora isso a gente não é o caminhão do grau é o caminhão do grau ó ó ó o caminhão até o teste a galinha louca quer morrer passou bem embaixo das rodas ó ó a senhora o que é isso tem que só tomar hashtag para isso tio hashtag grau e grau aqui da grau tem caminhão na fazenda dos homens meu deus eu já vou dando partida no trator do teu avô eu vou dar conta de dirigir no alavão que você gosta mas é muito fácil prontinho já sortei as correias também a galinha louca que morrer o que essas galinhas dele né aqui ó tio com todo o respeito mas eu adoro essas máquinas por causa disso daqui ó não é o 360 cara isso é muito da hora eu já vou deixar aqui no jeito porque se por acaso o caminho não quiser pegar mas vou ter de puxar ele né ou fazer alguma coisa ele não tá com nada no chão já deixa ele ajeitado aí é meio perigoso para nós né e o homem eu acho que primeiro antes a gente começar a trabalhar com isso aqui o interessante seria nós deixar ele perto primeiro cortar aquelas árvores né é corta as árvores e para tirar aquelas árvores do meio depois e aí é que tá e aí é que tá o segredo agora da brincadeira pode chegar e não e não o trator do vovô vamos rapaz não tratou não nós vamos pegar outra coisa aqui sabe essas árvores menor ali que nós não vai vender elas vamos lá vamos cortar as árvores aqui logo eu deixei o trator de estacionado é vamos cortar essas árvores grande que você pode cortar um meu outro se não concorda que o dela com a cabeça do outro aí né você não tá autorizado cortar essa árvore porque o louco ah já sei porquê galera aí foi erro de conspiração Nossa vamos um pouco aqui ó ele não tá promovido administrador na própria fazenda dele lá ele aqui ó vamos cortar agora todas essas árvores aqui vão arrancar fora então é vamos deixar só as pequenas aí essas meninas não vai cortar no motor não Tá aí ó um pau minha cabeça com a de uma palada em mim ó Oxi e eita árvore pequenininha que eu cortei não caiu essa daí essa daí para deixar depois eu corta essa grandona aí para você ver a dona é deixa as pequenas que as pequenas vou te mostrar a marmota outra coisa que eu vou fazer acho que a galera já tá ligado que que eu vou fazer maracuta é maracuta lembrei do name agora na em busca do sucesso hoje nós vamos depilar as árvores e filha árvore nem é uma figura cara cara é loucura o nome o nome o nome ele é ele é pintor irmão é pintor na vida real e trabalha uma eu ia falar uma coisa que eu vou ficar quieto que eu tô tentando evitar falar coisas indevida essa é porque esse não o YouTube fala não consegue né então agora a gente não vai matar tudo depois nós vamos tá carregando essas árvores jeito vamos lá que ele dá um dinheiro bom isso aqui e aí e aí cara eu tô com medo daqueles daquele povo chegar aqui mas eu acho que não vai não vai dar a boa eu acho que eu vou falar é eu acho que não relaxa e nós estamos cortando as árvores bem né pois é rapaz tem que cuidar que as arocaram no fundo depois né mas eu acho que nós vamos trabalhar um pouco com essas aqui né nós trabalha um pouco essa daqui depois nós nós corta mais um pouco né que é que você acha eu acho que sim né melhor né vamos meio que trabalhar um pouco com essa aqui galera ó porque senão vai dar ruim para nós funciona os esquemas dessas árvores que não tem que fazer com ela aqui nós vamos carregar depois aí mas para onde não serraria nós vamos vender ela né então tem que depilar ela é vamos cortar mais ou menos ganha aqui assim ó só para depois não carregar essa para não atrapalhar passando a porteira ali ó nós vamos arrastar essas árvores tudo vou cortar aqui então os gaios pode nós vamos vender praticamente só mais o que é o troca e mesmo é o que vale o dinheiro mesmo né que o restante que eu vale muita grana Eita bicho aí qual é o caí aqui eu tô mais acostumado a subir em cima das árvores quando era mais novo eu tenho trauma com uma vez eu caí de um pé de manga que quebrou cara eu não tenho culpa não cara mas eu fui muito mais sem ideia tinha acabado de dar uma chuva e eu fui subir em cima de um pé de manga molhado subi lá em cima dele aí você já sabe o que que deu né o resto você já sabe quem nunca subiu no pé de manga não teve infância cara não na moral cortei errado nossa tá aí a árvore no meio não tem nada não sei lá vão carregar tudo mas não foi nossa porque foi sem querer cara não era para ter cortado nem eu tenho hora que parece que o farm meio onde que você mira não é onde vai né é um trem meio esquisito né não entendi isso aí tio é que nós só vamos cortar mais ou menos que nós é usamos muito forte né então não vai ficar também alisando muito elas também nós vamos cortar elas meio por alto aqui para nós poder puxar no no caminhão para levar no caminhão é mais fácil é e aí eu tô querendo terminar isso aqui logo eu tô com medo de alguém lá e falar né os homens aí nossa senhora tá louco eu acho que hoje eles não vai eles não ia ser louco de vindo no nosso primeiro dia de desmatamento aí ó eu acho que eles não vem por causa do dia né presta véspera tipo de festa eu acho que eles devem estar se divertindo né devem estar lá brincando aqui na minha cidade tá uma festa danada então daqui eu acho que essas partes que não tem árvores vão fazer abrir tudo o campo com o trator velho do voo então vamos vamos brincar eu já vou buscar outro caminho ali para você entender vou buscar o caminho aqui galera que a gente vai pôr nos troncos dentro ali e já vai levando ali e já vai já organizando tudo né bom quase era de pegar o trator do voo e colocar as árvores para o lado né já para eu abrir ali né e ainda também será que adianta só que tem como adianta pode puxar mas dá para dar para empurrar com a calâmina será olha para empurrar só para eu já já aí eu já esse está torcida abre campo né sim depois que dá permissão sim eu vou tá só dar uma empurrada ah mas tem mais essas outras árvores pequenas aqui para derrubar né exatamente essas aí eu vou te mostrar quando não derrubar elas aqui ó eu posso só empurrar um pouquinho para o lado ó e aí galera o regaço que a gente já fez aqui olha não aguentou não aguentou o trator do voo não aguentou mas olha o tanto aqui ó e depois dessas novas atualizações aí tem de ligar o negócio aqui né galera senão não vai né eu quero ver se não vai aguentar aqui e aí o rapaz eu falo bem aí ó eu acho que o homem só trabalhava no tratosão gabinado aí ó aí ó aí ó aqui nós manja até da alavanca e lá ele já se queria cortar essas arvorezinha pequena aí depois eu já posso começar de abrir o terreno aí né já pode eu vou fazer os degocinhos que você vai ver que eu vou aprontar agora essas arvorezinha pequena aí eu só quero tira só essas grandona aí deixa só as pequenas aí que eu vou te mostrar o que nós vamos fazer você vai gostar também eu vou ter que fazer a volta ali ali por trás vai e também é legal fazer um zerinho com isso aqui né nossa cara é muito bom dirigir isso aí na moral nossa o tio jogando azar pra cá deu ruim eu tô vendo meu deus do céu não 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 sei que a farm física para que agora agora você tem que falar esse bordão aqui cara física para que atravessou por baixo de caminhão não é lógico não tinha do seu farm aí eu acho que me rosquei no lugar eu acho que você tem que falar aquele negócio lá em todos esses anos nessa empresa vital em todos esses anos essa indústria vital isso a primeira vez que acontece aí eu vou vou pegar aqui vou começar logo eu vou nem destruir essas outras árvores hein tá e essas gaia aí você vai entender o porquê que você tem esse tratorzão aqui com essa lâmina e agora entendi e agora as peças encaixar ele come ela também um sério sério vai dar um estrago bonito hoje hahaha não é bom eu tô muito ansioso para essa série cara imagina o pessoal de casa mano cada episódio vai ser uma loucura diferente porque assim apesar desse mapa tem coisa muito diferente que vocês estão acostumados a ver rapaziada isso que é exclusivo exclusividade andrade e aí galera ó trabalha no trator né tio andrade e 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 a e eu e 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 entendi e aqui aqui eu posso apertar aí para começar de abrir campo aqui e isso aí você pode E aí ó tá com abrir os campos não acredito como eu fiquei preso e aqui tem que ir regulando a lâmina um regulando a lâmina é você vai abrir daí você vai regulando oi rapaziada abrindo o campo com o trator veio homem não isso é imersivo né cara é muito bom cara ganhei meu dia com isso aqui na moral aí agora aqui ó nós vamos pegar essa arminha pequenininha que tá atrapalhando ó e aí só ergue a lâmina e gera ó ó e o trator do Vertex come até a lâmina as árvores e aqui ó também tem um tocão ali mas agora não vai pegar o toco também vai ó ó aqui tem um tio aqui onde eu tô na minha frente na minha frente tem um toco e deixa eu arrancar ele para ver se ele sumiu ainda tem na minha frente tem vai ter um um tio para ver se eu consigo arrastar ele mas não eu fico preso nele ó vem na minha frente e deixa eu manobrar de lá e aí galera vocês nunca viu não sei como é que é uma desmatação mesmo é assim ó é essa aqui tá bruta né e cavale sempre né de andrade já foi eu vi sim bagualudo hein não isso aqui é muito bom por isso que muitas pessoas reclamam muitas vezes senhora o andrade faz uns map com muita árvore o andrade é doido mas é isso aqui que é o meu intuito é nesse esquema aí exatamente a mulher que eu apertei o botão errado rapaz eu tive o modo de força eu mesmo tava arrastando negócio aqui o rapaziada vou voltar a abrir campo hoje hoje vou abrir terena aí ó e aqui na campina com esse tratorzão aí ó chega dá uma envergada eu vou carregar mais dois anos aqui ó mas uma árvore vou pegar para cá não é onde que eu tenho que abaixar mais a lâmina né exatamente o bom aí no mouse então para ir regulando é porque a função n se abre uma lateral tá vendo se abre a lateral dele se você for fazer uma manutenção uma limpeza dá uma olhada para você ver ele é mesmo ele tem essas coisinhas que o bônus já fechado né é ó que massa terra aqui na frente tio não é muito da hora isso aqui cara eu vou sempre falar para galera dá para divertir com muita coisa nossa e agora um manchizinho para dirigir negócio desse cara o e o e o barulho dela tanto que realiza né muito bom barulho nossa eu espero também que a galera esteja gostando bastante da série e vai dando dica aí também né tio vai dando dica para gente também é isso aqui é o nosso terceiro episódio até a hashtag de hoje pode ser terra terra e essa árvore que eu não vou conseguir levar não tem que cortar depois e vamos lá vamos abrir campo né tio o rua então olha só grade para cima hoje nós faz com os tratores aqui né não faz toda a limpeza galera vai vai os treinos e já era ah outra coisa o tio Andrade vamos vamos ver com a coisa pesada assim ó pesada vocês vocês querem que a gente traga os episódios longos deixe nos comentários quantos minutos assim que vocês gostam de assistir os episódios até eu fazer uma enquete para gente ver quem tá assistindo até aqui coloca a hashtag 20 só para gente ver quem tá acompanhando o vídeo até aqui para a gente ter assim uma noção né tio Andrade então é bom a gente tem esse vínculo com rapaziada é porque eu mesmo eu quase não fazia vídeos muito completo porque meus vídeos era mais explicando tudo sobre os mapas então né eu quase não fazia pedir muito grande mas quando você tá jogando a gameplay legal você tá fazendo um negócio bom você tá se divertindo cara é outra coisa então quando a gente vê aqui muitas vezes galera a gente já tá com quase 30 minutos porque a gente tá se divertindo não é aquela coisa assim estamos fazendo aqui entendeu aí tio aproveitando para deixar assim a galera com um gostinho de quero mais cada vez quero mais cara vamos vamos trazer então maior episódio 4 tá pesado aí tio continuar aqui um pouquinho a serviço aí vamos deixou que ela tem alguma madeirinha ainda né tio é ó tem um pouquinho ó a verdade vai abrir campo mas né quando a gente tem que tirar aqui a árvore demonstra mas tá vendo assim ó tá vendo aqui ó tá vendo esse esse tronco aí quer viu o trator de que ele faz da par e arrancar e sei agora ó que a ditina em cima tem tem um trampeminha e ele vai segurar o tronco E aí e já era era já era se o verto é muito inteligente né cara ele fez um negócio olha cadê a árvore eu já deixei até minha máquina planta para tirar um a selfie ela depois ali ó no jeito aqui ó no jeitão só botar o tronco lá do lado já era né Oi cara loucura mas tio Andrade vamos lá então esse aqui foi o nosso terceiro episódio de camisa das missões né né tio Andrade exatamente e muito bom né cara muito bom pessoal reforçando passe na playlist né tio Andrade para ver desde o começo que essa aqui vai ser uma das séries mais épicas do Farmer 22 cara eu também tô achando que aqui eu nunca fiz uma série assim que tá tão dinâmica boa né tá não tá sensacional e chachonal igual aquela moça do posto lá como que a Renatinha turbinada pesada solta o laicão quem for novo no canal se inscreva e lembrando tem a minha visão aqui no canal lá no canal do tio Andrade tem a visão dele então vice-versa né tio Andrade exatamente tem várias visões e todas as visões são a mesma quase a mesma visão entenderam não né não são da Raven são as nossas né são as nossas visões é mais ou menos essa foi horrível mas enfim até mais então tio Andrade nós estamos de volta aí com mais um episódio de campeão das missões lembrando download oficial dia nove né tio Andrade exatamente dia nove ao meio-dia ml mod exatamente meio-dia beleza é nois então o Fabinho tem costume de falar em cima tá tio Andrade nem se preocupe que isso é nois eu falei sim você já viu e lá ele lá ele mil vezes então é nóis até o próximo vídeo valeu tio Andrade tchau tchau valeu valeu tio Andrade ui falou pesado nóis